Ok, ok, todo mundo junto e lado a lado Festival quebrada Tá tudo em casa, tudo em casa Chute os elementos, venha logo Vai botar você joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida Mas não se trata de bater duro Trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando É assim que se consegue vencer Agora se você sabe que é pra tesoura, então vá atrás do que você merece Mas tem que ter disposição pra comprar e nada de apontar dedos Dizer que você não consegue a cegosa dele ou dela ou de quem seja Essas são covardes fazem isso e você não é covarde Satisfação quebrada E aí, boa noite a todo mundo aí, tá ligado? Festival quebrada, satisfação total Se nem bem como começar, reparem bem tu, sequer sentindo ou fique preso porra contra o tempo Que seja só, vindo porra, somos só Querendo ser, poder ranger, tentar soltar, voltando Nada é tão claro quanto a gente pensa, juntando os cargos pra fortalecer A nossa crença que hoje em dia tá, tô fraca Me beijo numa face, nunca ouviu de ladrões e me puseram com uma faca Foram atingidos pelos vírus capital, mente escravizada, estratégia fatal Pra quem é bondadamente fé, cair mas tô de pé Vejo maldade demais andando de tela e boné Sei qual é, se esses é o que eles tem Na bola do olho humano, eu já ganho quem é quem Fortalecido por aqueles que me querem bem Me fechando os olhos pra enxergar além Não posso parar meu bem, passos voa e ventos Vem na vida eu trilho, e entre os vagões eu sou o trem Não posso parar meu bem, passos voa e ventos Vem na vida eu trilho, e entre os vagões aí eu sou mais um DJ Juarez, tamo junto irmão E eu estou ficando louco, isso ainda é pouco Terrada a bola onde a bala é que resolve o jogo Entrelaçado, entre linha, às vezes perco o compasso Às vezes me perco em barreira que eu mesmo faço, perfeito? Eu só sei no conceito, às vezes faço errado Se quero fazer direito, ninguém tem preço Mas muito dom com pressa, não se assuste mano Se é com raiva que eu me expresso a chuva Cai, o que é fraco se destrói do jeito certo Alivia que o errado ainda dói Não faço pra ninguém o que não quero Pra mim só quero algo bom que não tem na fim Só bate na minha janela e o brilho traz Não vou me render, não vou me render Não, não, só bate na minha janela e o brilho traz Eu não vou me render, não vou me render Não posso parar meu bem, passos voa e ventos Vem na vida ao trilho e entre os vagões Eu sou mais um trem Não posso parar meu bem, passos voa e ventos Vem na vida ao trilho e entre os vagões Eu sou mais um trem Não posso parar meu bem, não posso parar meu bem Não posso parar, não posso parar, parar aqui Aê, muito boa noite, tá ligado? Muito boa noite mesmo Satisfação total aí a todo mundo que tá aqui Festival quebrada Mais uma oportunidade DJ Suarez Satisfação, irmão, de verdade Resolva os problemas de armer um esquema Eles fazem um filme, nós roubam a cena Eles são jabuti, lanza e torcena Tô no contraponto e no contracena É belo as clarences, não bota gelo É pipoca e não pipoca, isso aqui não é cinema Eles são linha branca, nós linha chilena Sem discurso irmão, só naquele esquema Tô a missão fracassa, falsidade é tapa Tu tem a faca, mas posso o queijo Quem bate apanha, tu furta a lâmpa Mas só o jeito de jogo vira no tibu o desejo Eu tô ligeiro, te ganhei primeiro Através do espelho Meu faro é filtro, eu não sou lixeiro Mas sinto o cheiro Briga só nos verso, então vem tranquilo Why? Why? Hey, tudo que é falso, nós tá ca fine Cheio de trampo, nós segue o baile Se não ajuda, meu mano, não atrapalhe Hey, se for preciso, nós rima até em braile Hey, oh, hey, tudo que é falso, nós catch a fire Cheio de trampo, nós segue o baile Se não ajuda, meu mano, não atrapalhe Se for preciso, aí, oh Meu engatilhado, cês engatilhando Nível inimigo já tá atirando Eles tão atirando nesse madigano Cê nem é super homem, cuida do concano Cuida do constando, eu sei quem é meu mano Não tô aceitando, cavalo troiano E eu não falo grego, cês já tô sacando E nessa merda, muitos tão moscando Separa os comédia dos envolvidos O passo errado, a morte te abraça Vou cair lutando, adote o suspiro E duvido de tudo que é de graça Tem quem grite, mas não é ouvido Palavra assim como a roupa falsa Eu falo manso, mas é um rugido Separa os córredos que são faça Caraca, ué É, tudo que é falso, nós catch a fire Cheio de trampo, nós segue o baile Se não ajuda, meu mano, não atrapalhe Se for preciso, nós rima até ir pra ele Hey, oh, hey, tudo que é falso, nós catch a fire Cheio de trampo, nós segue o baile Se não ajuda, meu mano, não atrapalhe Se for preciso, nós rima até ir pra ele Vai, oh, hey, tudo que é falso, nós catch a fire Cheio de trampo, nós segue o baile Se não ajuda, meu mano, nem atrapalhe Se for preciso, eu rima até Aí, DJ Juarez, tamo junto Aí, ó Essa daí se chama Rasguei o Mundo, tá ligado? Essa daí vai tá no meu EP, irmão, tá ligado? Ano que vem, se Deus quiser, tá na rua, certo? Yeah Yeah, yeah Produção minha mesmo, tá ligado? Aí, ó Yeah Sabedoria pra lindar com a situação Sigo atento em cada passo, em movimento na visão A luz do alto é que me guia, me encontro Na neblina, golpe baixo pra cuzão Observa que de cima na rua Eu vou gastando a minha chinela Respeito a espelho se quebrar Cortar a goela É que ontem eu tava tenso Meu anjo tava mal Ladrão, pisamão Seu que a doutrina é uma ginão, pô Na atuação do próprio eu Tava na dívida ali a cada 10 Ficou o pensamento, o som de duvidar O chá verde pro estresse ir embora E pra quem não tinha nada um pouco Já é vitória, João Mercadoria é grana Nem me viu aqueles copos ali tão cheios Mas o corpo ainda tá vazio No conflito da mente e do coração Abrindo o mar vermelho da alma pra Conflito da mente e do coração Abrindo o mar vermelho da alma pra Fica só No conflito da mente e do coração Abrindo o mar vermelho da alma pra Aí, ó Rasguei o mundo quando me senti só Minha riqueza nunca virará Foda A alma a palavra, a bênção se for A dificuldade, irmão Me deixou melhor, fó Rasguei o mundo quando me senti só Minha riqueza nunca virará Foda A alma a palavra, a bênção se for A dificuldade, irmão Me deixou melhor Te deixar melhor Nos deixar melhor A dificuldade, irmão Eis o poeta cauteloso e lento Engolindo o amargo e refinando o sentimento Que eu vou e a surpresa vem Modelando o caos, o que levei ao mal Foi o que me trouxe o bem Ouvindo a voz e libertando a voz da alma O amor é a asa mais veloz Servo do que fale, vítima do que vejo Senhor da minha vontade, escravo do meu desejo Eu levanto e saio dos prantos Revelo o encanto Manto em tantos Pedindo os passos Fogando os laços Eu pintei meu retrato E canto Das dores que vêm Das curas que saem Minha fé, meu manto Irmão Cê sabe o que tem Sabe o que faz E o que tá carregando E o que tá carregando E o que tá carregando Cê sabe o que tem Sabe o que faz Asguei o mundo quando me senti só Minha riqueza nunca virará Moda, alma, a palavra, a benção Se for a dificuldade, irmão Me deixou melhor Asguei o mundo quando me senti só Minha riqueza nunca virará Moda, alma, a palavra, a benção Se for a dificuldade, irmão Me deixou melhor Te deixar melhor Nos deixar melhor A dificuldade, irmão Aí, ó Facilidade fragiliza Dificuldade fortalece Valeu, quebrada Tamo junto mesmo Aí, ó O nome dessa daqui Se chama Entre Rios, tá ligado? Essa daqui é pelo rolê Pela cidade Com os irmãos do grafite Do skate Do bicho, tá ligado? Yeah 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 Aí, ó Bem mais dividido Na linha Entro bem e o mal Paredes que gritam No manifesto marginal Brecha do telhado em luz Paneta de cor De criatura pra criador Eu não crio ador Só transcrevo ador Filtro da cidade de caçador pra caçador De cores me afastando de atores Sou plateia da vida Interpretando minhas dores Do grafite Uma aquarela Arte em subversão Veras martigadas Cores em ebulição Gritando pelo oprimido Instigando a ação Loucura desse amor Pro raso daquelas ações A hipocrisia almeja apagar Mas o que se sente É o que se irá levar Pra dentro de um corpo Que se abraçou Fazendo riqueza com o que sobrou Mesclado em razão Daquilo que se tem Desse mal social Ele causando bem O cara tapa é pouco Por que vai e vem Nas guerras mais tristes Que a vida tem Quem tava lá Quem tava lá Me diz Quem 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 Bene warmed É Deep na armadura E nivelando os passos, o gole na taça depois do cansaço E conquistando o ilus desse oceano Tomei na seguro, na visão já tô passando o pano É na batucada que encontra a molecada O mesmo propósito fez a reunião Não fico na calçada e nem de mãos atada A força é crime, dessa união aí E só percebo quem sou Quando o céu se torna meu chão E só vendo o que passou O que estava certo em seguir a intuição E só percebo quem sou Quando o céu se torna meu chão E só vendo o que passou Aí ó O que estava certo em seguir a intuição Siga a intuição aí Quem tava lá, quem tava lá me diz Quem tava lá, quem tava lá me diz Quem tava lá, quem tava lá me diz Quem, quem, quem Aí ó, queria chamar meu irmão Gug aí Chega aí ladrão Aê mano, tu barulho pra Gugu Que aí galera Que a Tia Fari tá na casa Yeah Ei, ei Yeah, yeah Salve rapaziada Boa noite aí pra geral E aí Conde, vem Fala Que a Tia Fari tá na casa Então para Conde do que pensa e vá além Não fale à toa Pra não se preocupar também Então parte Dessa exclamação Onde o bem resolve Inverter os laços Pra fazer rebelião Dessa Seja o que Tia quiser Joga sorte no inferno Demônio inteiro Se ficar de pé De visão De luz e escuridão Não existe parte Entra no meio Dessa guerra e moldão Quantos tu vem Já não fazem mais Destrói o presente De quem ficou pra trás Somos o motivo da guerra Diante de um demônio Que apitam no meio Dessa terra Apitam com o mal E demonstram a paz Constrói um império podre Que afunda E sempre mais E no sufoco Quasimodo Escute o universo Fala com você No tempo Cabeça pira, pira Mundo girar, tirar Fica esperto Eu pirou, ficou longo Falta de transportar No olhar Difícil ficar parado Eu tô pra correnta Deu nó de novo Vou se manter sem veneno Vou não ficar pequeno Matar dente pequeno Em busca de óculos Esse gênio é o bicho Vivendo, sobrevivendo O vento O tempo passar Tô nem vendo nada Cair nessa arapuca Eu que vou sair pela beira da Aquei o cu arder Vai reclamar com o papa Ou põe nome no mapa Na lista de vip Pra sair na capa Aqui a nordeste É quem te mata Alguém Tem o que sobrou Então não vem de louco O que tu quer Eu quero O que cê tem pra mim é pouco Palavra mexe o coco Ganhou transformo louco Na média Não vou me explicar com sangue Cabeça pirar, pirar Mundo girar, girar Fica esperto Eu pirou, ficou louco Maldade transbordar No olhar Difícil eu ficar Parado Meu corpo acorrentado Olhão de novo Cabeça pirar, pirar Mundo girar, girar Fica esperto Eu pirou, ficou louco Maldade transbordar No olhar Difícil eu ficar Parado Meu corpo acorrentado Olhão de novo Pult Ae faz barulho pra Conte Aí é pra canal Meu Dante Aí ó Barulho pro Katiafari Tá ligado Então sai Vou mandar uma sola aqui É isso aí E ae E ae Vem 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 Bota a cara na pista Colecionando inimigo Hoje a chuva é de bala Tô nem aí pra fudido Bota a cara na pista Colecionando inimigo Hoje a chuva é de bala Tô nem aí pra fudido Bota a cara na pista Colecionando inimigo Hoje a chuva é de bala Tô nem aí pra fudido Bota a cara na pista, colecionando inimigo Hoje a chuva é de bala, tô nem aí pra fudir Meus, hoje eu vou comigo na cintura Enquanto a bala vem furia o ciclo fechando Demorei me chamando, vagabundo se jogando Quem não tava envolvido agora tá também Do nada a maldade vem Essa porra é me empinhando, comecei a procurando o motivo Encontrando o carvalho que eu te falei Tu não acreditava se tu quer paz, eu quero até tua aula Só o seu que é melhor pra mim, pega tua visão Soca no teu cu todinho Hoje o clima tá propício, tô nem vendo Me sinto tão frio ultimamente Quem te viu, quem te vê, quem me viu mentindo Onde eu vim, me vi ao falar De uma classe pololó embalando Tu pede ele inorganizando Nós vendendo, tu comprando, tu sendo roubado E nós te roubando, tu acha mesmo que eu sou comédia pra dar tiro Bota a cara na pista, colecionando inimigo Hoje a chuva é de bala, tô nem aí pra fudir Bota a cara na pista, colecionando inimigo Hoje a chuva é de bala Tô nem aí pra fudir Bota a cara na pista, colecionando inimigo Hoje a chuva é de bala Valeu, valeu Conde, valeu Valeu, valeu Valeu, rapaziada Aí galera, o nome dessa daqui se chama um bridge, tá ligado? Um brinde a minha pena, o corre confiou Eu sei da onde vim, também pra onde vou Uma hora certa quem sempre errou O impossível é pra quem acreditou Eu sei da onde vim, também pra onde vou Uma hora certa quem sempre errou O impossível é pra quem acreditou Longe dos craques, junto dos que fazem Sempre aprendendo comigo a cada fase Eu me sacrifiquei, já eles foram Kamikazin Muitas mentiras, não haja se desfavar Eu sempre bom quando mando som Cuidado a dedicação, roubou do tom A vida é uma música, eu já tô no tom Pra quem comeu sonja é só filé mion O mundo desabando e nós no edredom Nesse escuro ela veio como um neon Se bugou na cara, me chama e diga som Arquiteto da série, não sou nem maçom Maçona massa, dona menina precisa ver se não me passa Dando um rolê com os verdadeiros passos De longe já visto qualquer ameaça Camaleão camuflado na fumaça Cara igual jogador do baça Mas sempre jogando na raça Depois do corre, levantando a taça Eu tô no sério, eu não tô de graça Aí ó Muitos tão de graça Eu não tô de graça Eu não tô de graça Um brinde a mim a quem no corre confiou Eu sei da onde vim, também pra onde vou Uma hora certa quem sempre errou O impossível é pra quem acreditou O brinde a mim a quem no corre confiou Eu sei da onde vim, também pra onde vou Uma hora certa quem sempre errou O impossível é pra quem acreditou Longe dos craques, junto dos que fazem Sempre aprendendo comigo a cada fase Me sacrifiquei, já lhes foram kamikazes E muitas mentiras do ar já se desfaz Sou mel e fel, vítima e réu Na história eu sou o lápis escão do papel Às vezes vou, outras vezes bem cruel No meio dessa guerra, entre fé no céu O príncipe do livro de Maquiavel Muralha forte não torre de papel E os que me amam, aprendendo a ser fiel Às vezes Lucifer e outras Miguel Não corre, corre, quem mostra morre Todo dia tem um novo pórreo Sabe aqueles que ainda correm Meio a tristeza ainda sorre Quem tem tática faz o gol O platéia hoje é quem faz o show O difícil é quem me fez quem eu sou E a sua má fé também me inspirou Um brinde a minha que no corre confiou E eu sei da onde vim também pra onde vou Uma hora certa quem sempre errou O impossível é pra quem acreditou Um brinde a minha que no corre confiou E eu sei da onde vim também pra onde vou Uma hora certa quem sempre errou O impossível é pra quem acreditou Aê, muito barulho pra DJ Juarez aí, galera Satisfação quebrada Boa noite mesmo Licença pra chegar E aí ó, essa daqui é a saideira já, tá ligado? Já é a final aí ó Mas desde já, muito obrigado mesmo aí A toda a produção do Quebrada DJ Juarez, valeu mesmo por mais uma oportunidade Valeu mesmo, de verdade Eu tô suave e minha alma recua Do desapego da respeito mutua Abortando um destrato e saindo desse saque Comparando o que é milagre e foca trua Aprendendo um segredo em cada rua Da minha função e sua Ligando o farol e seguindo o sol Da minha alma recua A alma teima, a brasa queima pra manter minha calma A rua sem chambo O grande eu perturbo e a rua me chama Seu que me faz mal pra causar o bem Tudo é listo, mas pouco me confere Sou o que sou e não culpo ninguém Relato ninguém Carcaça, frágil, escravo Alma cheia que escreve O peso que levava agora Me sinto tão leve Carcaça, frágil, escravo Alma cheia que escreve O peso que levava agora Me sinto tão leve Multiplicava o que sabia dividir Aprendendo uma ser forte e me feri E mece algumas dúvidas E com saudade do que eu nunca vi aqui Tá cheio de tanto vazio Pento que eu te amei o a esse frio Nas torras somos sombrios Tem fracaça qual nem quem se sentiu Canto pra desencantar Tranquilizando a mente Agitando o mar de gente Sem concorrer Já existe a me promove, tô fora Dessas correntes, irmão Não vim pra me prender Mas saí dessa prisão Pago o cara pra escrever Atropelando a minha razão Transforma-se o Brasil Pra manter conexão Não perder essa comunhão Não tô certo Mas também não tô errado No meu céu Ninguém vai colocar telhado Um brinde à família E todos aliados Bater de frente vai ficar embaçado Não tô certo Mas também não tô errado No meu céu Ninguém vai colocar telhado Um brinde à família quebrada E ae Satisfação Satisfação Quebrada Vai embaçado De verdade Aí ó, muito barulho pra DJ Juarez Tá ligado? Valeu, valeu, valeu Boa noite a todos aí ó Fiquem com Rickon Sapienza Tamo junto, valeu mesmo De verdade Ok, ok Todo mundo junto e lado a lado Festival quebrada Tá tudo em casa, tudo em casa Chute os elementos, venha logo